É fake news não, pelo amor de Deus. Vamos colocar de novo a foto da pequena Agatha no ar aqui, nessa edição de Ronaldo Arubá. Essa pequena de três aninhos, veja aí, muito bem vestidinha, bem cuidada pela família acolhedora. Ela não foi encontrada até agora. Se estava com uma família acolhedora, porque logicamente com a família biológica ela estava sofrendo muito e a decisão da justiça levou para uma família acolhedora, onde ela estava sendo muito bem tratada e agora a mãe acolhedora praticamente adotando já essa criança num desespero sem tamanho. Agatha, três aninhos de idade. Se você vir essa menina por aí, comunique à polícia imediatamente. O caso do desaparecimento da pequena Agatha mobilizou também a sociedade em geral. Essa menina faz parte então do programa Família Acolhedora e já estava em processo de adoção. Só confirmado. O caso de ajuda da mãe acolhedora foi publicado por volta de seis da tarde. Em uma rede social ela disse, roubaram minha filha de três anos. Rapidamente, a imagem de Agatha invadiu as redes sociais e aplicativos de mensagens, numa forte mobilização para encontrar a criança. O prefeito, Leonardo Paranhos, divulgou um vídeo determinando que todo o efetivo da guarda municipal fosse concentrado no caso. Eu acabo de determinar ao secretário de segurança do município, Pedro, para que concentre toda a nossa força da guarda municipal, todas as nossas viaturas, os nossos automóveis, as nossas motos. Também estou pedindo ao comandante da nossa polícia militar e mais precisamente ao nosso helicóptero do governo do Estado, da Operação Falcão, para dar toda a infraestrutura necessária. Nós vamos, nas próximas horas, resolver esse assunto. É uma determinação para que a Secretaria de Segurança possa prestar de forma contínua até desvendar esse caso e recuperar e trazer informações da menina de três anos. Nas ruas, o caso gerou revolta. Revolta muito, né? Ah, você leva aquele choque, né? Pensa, nossa, se fosse meu filho, meu neto, né? Desespero e muita preocupação. Como se o meu coração estivesse saindo para fora do peito. Porque, assim, como a gente é mãe e é um ser indefeso, pequeno, que não tem como se defender, a gente não sabe onde está, com quem que está, o que que está fazendo. Então, eu penso assim, como mãe, é desesperador a gente ficar sem o filho da gente. A principal suspeita é de que a Agatha tenha sido raptada pela mãe biológica. A menina vive em famílias acolhedoras desde que nasceu. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a mãe biológica tem histórico com drogas. Era uma mãe, infelizmente, com características de violações de direito. Eu não posso aqui detalhar quais violações, pois nós temos aqui um processo de sigilo, junto à esfera judicial, né? Mas por esses motivos de violações de direitos cometidos contra essa criança, desde o seu nascimento, é que foi determinado, então, o seu acolhimento, a sua proteção e na modalidade de acolhimento familiar. A menina já está em processo de destituição da família para ir à adoção. Era o caso da Agatha, que estava já no processo de destituição e seguiria para um processo de adoção, visto que, infelizmente, não se identificou condições técnicas de se garantir o direito dessa criança adolescente junto à mãe biológica. O Família Acolhedora existe em Cascavel desde 2006. É um programa voltado para crianças, adolescentes e jovens de 0 a 18 anos, que tiveram seus direitos violados. Atualmente, são cerca de 200 acolhidos. O principal objetivo do programa é que as crianças voltem para a família biológica. A destituição, seguida de adoção, que é o caso de Agatha, é a última etapa do processo. Então, nós temos hoje em Cascavel aproximadamente 200 crianças e adolescentes acolhidos na modalidade de acolhimento familiar, em que essas crianças são acolhidas quando identificadas em uma violação de direito. E aí, então, nesse ambiente de proteção, nós fazemos um trabalho técnico através de assistências sociais, psicólogos, para buscar devolver essa criança à família de origem, quando, lógico, é possível identificarmos que há segurança e garantir que essa criança estará bem na família biológica. Quando não há, é feito esse acompanhamento, esse trabalho, e aí é possível, inclusive, que nós tenhamos que, junto ao judiciário, definir a destituição familiar. A destituição é quando, se não há condições da família biológica garantir os direitos dessa criança adolescente. Bem explicado, né? Bem entendido. Onde está a pequena Ágata? Três aninhos, né? Essa criança que foi raptada no Santa Cruz ontem à tarde aqui em Cascavel. Gente, continua desaparecida. Vocês viram que ela está em um processo de adoção, se não pela família acolhedora, enfim, né? Mas está andando esse processo. O fato é que todas as suspeitas indicam que ela tenha sido raptada pela mãe biológica, que lá no passado, por ter envolvimento com drogas, né? Segundo informações da Secretaria de Assistência Social, perdeu a guarda da criança. A Ágata continua desaparecida. E olha, a gente continua falando sobre esse assunto, porque no Paraná existe o serviço de investigação de crianças desaparecidas. Em Cascavel, além do caso aí da Ágata, outras três crianças permanecem desaparecidas. É isso, Fernando Lopes? Bom dia. Olá, Ivan Luiz. Bom dia pra você. Bom dia a todos que estão conosco no Jornal Tarubá. Sim, há três crianças desaparecidas em Cascavel, segundo o CICRID, o Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas. Mas antes de falar dessas crianças, vamos só atualizar o caso da Ágata. Agora há pouco, a Polícia Civil divulgou que as equipes continuam trabalhando, cumprindo diligências. O que a gente sabe é que as forças de segurança estão empenhadas, tanto Polícia Civil, quanto Polícia Militar e também Guarda Municipal, e que assim que o caso for encerrado, haverá uma coletiva de imprensa para esclarecer toda esta situação. Ontem à noite, reforçando como Ismael Elias trouxe agora há pouco, foi encontrado o carro que teria sido utilizado para raptar a menina Ágata. Esse veículo, ele estava, segundo a polícia, no loteamento Siena, e ele está em nome do pai do namorado da mãe biológica. Então, como a gente trouxe aí a principal informação, a linha de investigação é de que a mãe biológica, junto com o namorado, utilizando o carro do pai dele, raptaram a menina que ainda não foi encontrada. O Ministério Público enviou uma nota também, agora há pouco, informando que tão logo chegou ao conhecimento da promotora de justiça em substituição, foi protocolado um pedido de busca e apreensão nos autos e pedido de outras diligências para a localização da criança. O Ministério Público informa ainda que o processo tramita na Vara da Infância e Juventude de Cascavel, sob sigilo preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora sim, voltando a falar sobre o CICRID, o Serviço de Crianças Desaparecidas. Nós temos uma tela com os números no ano passado. De acordo com o CICRID, em todo o Paraná foram 79 casos. Três deles, três desses casos, aliás, né, de todo o banco do CICRID são de Cascavel. O primeiro que nós separamos é o da menina Jaqueline Pinto Rodrigues. Ela desapareceu no dia 20 de março do ano passado. Ela tem 11 anos. O segundo caso, deixa eu só pegar aqui a informação, é do Adriano Marques da Silva. Desapareceu em 1986. Tinha 8 anos na época. E a última, um caso bem, que repercutiu bastante aqui na cidade, né, da Tatiela e Terra Felipe. Ela que desapareceu em 2016, tinha 10 anos na época. O caso da menina Agatha ainda não foi para o CICRID, porque ainda não foram concluídas. As investigações estão desencadeando ainda todas as investigações. E para a população, um recado, né, qualquer informação, utilizar o DISC denúncia, o 181, a denúncia é sigilosa. Não perca os pequenos, né, do campo de visão. Me parece que nessa semana nós tivemos outros dois casos que chocaram também, né, o desaparecimento de um pequeno, uma pequena de dois anos lá no Riviera, e uma outra criança também. Ambos desapareceram, mas graças a Deus foram encontrados, né. Isso mesmo, Ivan. É, com criança, todo cuidado é pouco, né.